E falando neste ano, este ano tem eleição, né gente? É, tem eleições municipais neste ano. E os eleitores vão eleger menos vereadores em Três Lagos nas eleições deste ano, viu? É, em Três Lagos serão eleitos 15 parlamentares e não mais 17 vereadores. Já que no ano passado a Câmara Municipal aprovou um projeto reduzindo o número de cadeiras, o número de vagas no Legislativo Municipal. E atenção, eleitor, para você participar do processo eleitoral neste ano, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Em outubro deste ano, mais de 150 milhões de eleitores em 5.568 cidades brasileiras escolherão as pessoas que vão ocupar os cargos de prefeito, vice e vereador. Em Mato Grosso do Sul, são mais de 1.900.000 eleitores aptos a votar, enquanto que em Três Lagos, 84.600. Em todo o estado, 36.000 eleitores precisam fazer o cadastro biométrico para votar nas eleições deste ano. Em Três Lagos, são mais de 4.400 eleitores que precisam regularizar a situação no cartório eleitoral. Vale destacar que os eleitores, para participar do processo eleitoral deste ano, devem regularizar o título de eleitor. Aqui em Três Lagos, o cartório eleitoral funciona a partir do meio-dia. Os eleitores também têm a opção de regularizar através da internet. A maioria desses eleitores, pouco mais de 4.000, eles estão cancelados porque não compareceram à biometria. Só que essas pessoas, elas votaram nas duas últimas eleições, porque em decorrência da pandemia, foi uma decisão nacional e eles puderam votar. Só que agora o título voltou à situação de cancelado. E caso elas não compareçam ao cartório e regularizem, não vão poder votar nas próximas eleições municipais. De acordo com a chefe do cartório eleitoral, Vanissa Barroso, os eleitores têm até maio para regularizar o título. Essa data do início de maio é a data do fechamento do cadastro nacional de eleitores, para que todos os programas da eleição de eleitor e de votação sejam... O cadastro tem que estar estável para que isso seja feito. Então, no início de maio, é o prazo limite para que o eleitor proceda a qualquer operação no cadastro, transferência, revisão e a regularização, inclusive. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, neste ano, 58 mil vereadores devem ser eleitos em todo o país. Em Três Lagos serão eleitos 15 parlamentares e não mais 17, já que no ano passado, a Câmara Municipal aprovou um projeto reduzindo o número de cadeiras no Legislativo de Três Lagoas. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre o mais votado consegue um cargo na Câmara. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitorais partidário para esse tipo de votação. O total de vagas para a Câmara de Vereadores depende do tamanho da população de cada cidade. Em Três Lagos, como houve redução espontânea pela própria Câmara, de 17 para 15 vereadores, o quociente eleitoral será de mais de 4 mil votos. Ou seja, para eleger um vereador, o partido precisa atingir esse total de votos. Em eleições passadas, teve caso de candidato que foi muito bem votado, mas não obteve a eleição, porque o partido não atingiu o número mínimo de votos para eleger um vereador. O técnico em mecânica José Abel da Conceição sabe bem da importância do voto, por isso fez questão de ir ao cartório eleitoral para verificar a situação. Ele fez o cadastro biométrico antes da pandemia, mas achou que precisava fazer novamente. Mas não, o cadastro é apenas para quem não fez a biometria. Em dia, com a Justiça Eleitoral, ele faz questão de exercer esse ato de cidadania. Eu adoro, a pessoa tem que escolher mesmo, e tem que saber escolher, escolher gente que está trabalhando. Não é escolher gente que não trabalha. Quem tem que cuidar da cidade é eles, mas na realidade quem cuida é a gente. Eu mesmo, tudo que eu vejo errado na cidade, eu corro lá e vou lá falar com eles, lá, falo com o prefeito, com o vice-prefeito, falo com o presidente da Câmara, vou lá e roda a baiana lá dentro mesmo, o negócio tem que ser certo, né? Tem que trabalhar direitinho. Direitinho.